O mundo abre a mente, mano Política é o filho da puta mesmo, mano Vamos ver quem que você tá rodando, que você tá criando monstro Esse é o recado do Pacho Calão Vamos abrir o ônibus Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ver que eu tenho razão Vamos ver que eu nem sou Então é a opção Mas vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A galera gosta E bota nele de novo A tal da eleição Chega a arma e na lancha O povo tá pagando pela ignorância Vem que mais tempo vai E tem mais injustiça Queima a força e me levanta o turco Vamos linguista Se já tem eleição Vem pra sua proposta Quando tá rejeito Que o povo vira as costas Isso tá tudo errado Eles tão cheio de malícia Não sei qual é pior Se eles ou a polícia Eu tô falando a real Não é Fala demais Se tem ele tempo Forro, muita dor O povo pra trás Enquanto o pobre rala Eles tão bem campeão Estou dando roleta E vencendo o povo Que cheio de estilo Estou dando pano Cheio de ouro É É É Tudo isso É 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 E manda tomar um cunho de estela. Isso mesmo. E a época de eleição quer ajudar? Quero ver ajudar depois. Na época da eleição eles que vão tomar no cunho, mano. Isso mesmo. Época de Copa, hein, mano? Querendo o bairro alto acompanhou aí, os políticos que enganaram nós. Queria gostar de ser, cara, só. É que eu vou gesteir agora, então. Ali é na terceira. Vamos jogar dólar, chega de nível feminino. Já tá pensando em matar. Seu jogo preferido no videogame, não se pera. Seu senhor, seu senhor, seu senhor, já vejo o canto a maniça. Seu senhor, seu senhor, não se pera, não se pera, não se pera, não se pera, não se pera. Não dá dor de mulher, se não sentindo o coré. Vamos jogar no meu tempo, não se pera, porque ele rouba o que quer. Ele rouba o banho, ou não bate a furgão. Se ainda for todo, ele rouba o banho. Vou enligar pro jogo, ele comanda o jogo. Se alguém te matar, ele renasce de novo. Se alguém te matar, ele renasce o doce e real. Se alguém to morrer, o que quer ser do meu mal. O jogo vai no nosso, se desnou esse rebolado. Vida a casa, dinheiro e seu carretto importado. É uma futeira, que não dou dividição. A futeira, na rética, a bíblia, a moça, se cumpra a missão. O menino já quer águia, o pai do start vai jogar. Com o ganho na mão do jogo e vai se espelhar Geração diferente, o que só sabe atirar Vida não vai reset, se morre não vai voltar Política elevado já sai de bicicleta Com o público atirizado, quer fazer mãe na sequência O jogo tá assado, tem que vergonha Morra já tá na rua, não dá pra segurar A alça vai voltar, vai começar a sua ação Quando a luta forçar, bate vela sem perdão Mas as vezes que morreu no coletivo da vida Com o ganho toda a coisa que é o seu ouvido Fuzilão da polícia, começou um tiro Mas a alça vai ser mentira, mas sua vida não é defeito A alça vai ser mentira, mas sua vida não é defeito A alça vai ser mentira, o atirador de ente Já sigo procurado, disseram até o exercício E ele não tem gente, virou todo da cidade Tomou, fulgão, 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 fulgão E o equipe de maldade, a alça vai ser E o corpo já tem noção, não vou parar a esclarela A gente vai querer a bilhão, esperança a sessão Sobretor do objetivo, pensa que já vem toda Quem sabe que foi vencido A alça vai ser mentira, o atirador de ente da realidade E a alça vai ser mentira, seria uma cara E o JT lá vai ser que vai jogar Com o ganho na bola, o jogo vai ser esperado E a alça vai ser que ele tem sozinho, mas cabe atirar E o JT lá vai ser que ele tem sozinho, mas não é regrado Se morre, não vai voltar E o tempo rebota, já te dá mal, não vai E o tempo é pra ver, mas joga GTA não vai O homem não cai, porque não gosta da polícia Só tem quatro anos, tem como ser agressiva Se a criança não faz de novo, é que morre eu tô E a ganha não vai arrastar, até completar a missão Só no som, não tem como entender O homem tá no mundo, não é mesmo, é só se mexer E o tempo é pra ver, o tempo não vai acabar Mas enquanto o índio se esfria no GTA Ele já quer roubar, a revolta tá no serpente Só que a pé de lado, o jogo fecha o mais forte Só tá grande, o sangue já tá no olho Respondeu logo, você que todos os contos O corpo já tá tanto, a área já tá vazia E dentro do jogo, se assina, ele pratica E o JT lá vai ser que ele tem sozinho, mas o site vai jogar Com o ganho na mão, o jogo vai ser esperado A geração que tem feito, o pessoal sabe não tirar Fica com ela, reflete, se não, ele não vai voltar Eu quero te ir no chão, eu quero te ir no chão O homem tá no chão, eu quero te ir no chão Confia-se em um bom, eu quero te ir no chão Como se tornar isso, eu quero te ir no chão E se morre do vídeo novo, eu quero te ir no chão Hoje aqui é sem no chão, eu quero te ir no chão Boa na imaginação, eu quero te ir no chão E quer poder comprar, não tem chance de te pagar E começa a cantar, o tempo do morado Já só morrer e virar, mora só por a maldade Na quantidade da cidade Desde menor de idade De tanta identidade Desse seu sistema sujo Você é pra ir no chão 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 Tchau.